Acreditando que existe uma mente cósmica absoluta. Então é uma das bases da chamada lei da atração. Ou seja, você envia para o universo a seguinte mensagem. Nalgum dia estarei sob tal circunstância, tal conjuntura, assim, assim, assim. E aí o universo vai trazer aquilo para o próprio indivíduo. Essa é uma das bases. Não necessariamente da mesma forma. Eu estava, por exemplo, certa feita, já que foi por algumas experiências, né? Num avião, mas não é muito íntimo, não tem problema. Mas certa feita num avião. E aí eu vi uma mensagem, vindo para Minas. Tem um tempo isso. E aí eu vi, no outro lado, tinha uma pessoa lendo uma revista. Tem aquelas revistas próprias, né? Da aviação, mas era uma outra revista. E aí tinha alguma coisa sobre astrologia. Mas eu não conseguia ver qual era a capa da revista para depois poder comprar. E eu fiquei prestando atenção naquilo ali. Nisso que eu estou prestando atenção, a pessoa vira a revista para um lado, vira para o outro. É igual quem gosta de ler, tem curiosidade. Não pode ver alguém lendo que fica curioso. Por que essa pessoa está lendo? Eu tenho essa curiosidade. E eu vi qual era a revista. Era a época, a vez, alguma coisa assim. Uma dessas revistas. Já tem algum tempo. Mas ok. Assim que cheguei, tinha uma palestra, tinha uma série de coisas lá. Esqueci completamente disso. Ou seja, eu tinha assumido o compromisso interno de comprar aquela revista, mas aquilo apagou da minha mente. Mas quando eu volto, no voo seguinte, de volta, quando eu me sento, não é que estava de um lado ou do outro. Estava exatamente na minha frente uma revista daquela mesma que eu queria comprar anteriormente. Ou seja, alguém tinha deixado ali. Não era essa revista de aviação. Era uma outra revista que alguém, possivelmente, tinha lido e tinha esquecido. Tinha deixado ali. Ou seja, o próprio universo se movimentou sozinho, porque não foi algo consciente, fazendo com que fosse atraída até mim aquela mesma revista. Então, esse é um exemplo de sincronicidade. E acredito que todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por isso. No sentido de que, às vezes, a gente projeta uma coisa lá na frente e aquilo acontece. Não é porque acontece que é bom. Às vezes, você não quer mais. Às vezes, você chega naquele momento e aquilo ali já não tem mais sentido, não tem mais razão. Mas você se vê diante daquilo. Alguma vez, uma situação engraçada. Eu morava num condomínio e deixava o carro no estacionamento. Aquilo lá? É. Aí, quando eu saí do carro, eu olhei no chão, um enroladinho assim, com um papelzinho. Trinta reais. Pô, fiquei feliz pra caramba. Aí, eu abri a notinha e falei, pode ser que seja de alguém daqui, né? Era meu mesmo. Eu que tinha perdido. Olha isso. Eu encontrei. É a tua cara. É a tua cara. Galera, vai deixando o like e vai se inscrevendo no canal. Eu ia falar, Cassiano. Pessoal, Vitória aqui. Vitória Ostafio, que comentou. Uau, quanta consistência, cultura e base. Que prazer conhecer alguém como Cassiano. Pessoa rara. Pessoal gostando aqui da live. Pra isso, tem que se inscrever, né, Bruno?